O diretor-geral da Saúde Interino do Quebec, Luc Boalot, dá conta de um sério surto de varíola dos macacos na província. As autoridades revelaram pelo menos 25 casos de monkeypox na quinta-feira, 26 de maio, e estão a investigar vários outros casos suspeitos. Na província, começa a ser usada a vacina Inva-Meun para pessoas próximas de casos confirmados ou suspeitas de terem varíola dos macacos. Boalot disse que o governo federal já forneceu as doses, que chegaram no início da semana. Uma única dose da vacina vai ser fornecida dentro de quatro dias após a exposição ao vírus. O Ministério da Saúde de Quebec avançou num comunicado que uma segunda dose poderá ser administrada, mas apenas se o risco de exposição ainda estiver presente 28 dias depois, e somente após uma decisão das autoridades de saúde pública. Boalot disse que a maioria dos casos confirmados na província está ligada principalmente a homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Entretanto, em Toronto, as autoridades de saúde pública confirmaram o primeiro caso da cidade do vírus da varíola dos macacos. Num comunicado à imprensa na tarde de quinta-feira, 26 de maio, a Toronto Public Health revelou que o cidadão está estável e recuperar-se no hospital. As autoridades revelaram também que receberam confirmação laboratorial de que dois moradores com casos suspeitos do vírus testaram negativo. A varíola dos macacos é uma doença rara da mesma família do vírus que causa a varíola, que a Organização Mundial de Saúde declarou erradicada em todo o mundo em 1980. O vírus espalha-se através de contacto prolongado. Pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão, inchaço dos gânglios linfáticos e lesões.